DJ Gustavo Remix, Oficial DJ Gustavo Remix, Oficial Ei, amor, vamos começar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Vem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Penso bem do que vai dizer É mais fácil perdoar Ninguém me condenar Esfaz as balas A casa é nossa Nossa senhora Já estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora Por favor, me explodir Não destrua nosso lar DJ Gustavo Remix, Oficial Ei, amor, vamos começar Eu precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Esse primo que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Se esfaz as balas A casa é nossa Por nossa senhora Que eu estava aqui no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor, me explodir Não destrua nosso lar E sai das balas A casa é nossa Nossa senhora Está ali no bar É nessa hora Que o homem chora E por favor, me explodir Não destrua nosso lar Especial Oficial 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 Tchau, tchau.